Opa, boa tarde, desculpa. Então, o marmitex é o seguinte, a comida foi das 11h30 da manhã, entendeu? Nós temos esse prazo aqui agora. Esse daqui é marmitex ecológica, é um lançamento nosso aqui, entendeu? Você não quer experimentar? Quer experimentar? Eu vou pegar, tá? Um minutinho só, tá? Marmitex ecológica tá na mão? Acho que esse aqui é o seu, deixa eu ver, porque tem duas aqui que é pra levar pro lado aí. Essa aqui é a sua, sim. Confere se é o seu, pode conferir. Isso aqui é a sua. Você, você tá louco? O que que foi? Vamos rir, vamos rir. Comida ecológica, vem, comida rosa. Dá pra sua mãe comer. Opa, boa tarde. Nós temos esse prazo aqui agora, que é o marmitex ecológico, tá vendo? É saudável, natural, bem leve. Ok, por favor. Só um minutinho. Mais um marmitex ecológico aí. Que isso? Que isso, cara? Brotinho aqui, então deixa eu ver. Esse aqui é o seu, ó. Pode ver que você vê que maravilha, olha aí, ó. Que maravilha, que maravilha. Muito bem bolada. Muito bem bolada. Vamos rir, vamos rir. Vamos lá, com cara. Opa, boa tarde, desculpa. Então, o marmitex é o seguinte, a comida foi das 11 e meia da manhã, entendeu? Nós temos esse prazo aqui agora. Essa daqui é a marmitex ecológica. É um lançamento nosso aqui, entendeu? Você não quer experimentar? Quer experimentar? Eu vou pegar, tá? Um minutinho só, tá? Marmitex ecológico tá na mão? Acho que esse aqui é o seu. Deixa eu ver, porque tem duas aqui que é pra levar pro lado aí. Essa aqui é a sua, sim. Confere se é o seu. Pode conferir. Essa aqui é a sua. Nossa, você tá louco? O que que foi? Vamos rir, vamos rir. Comida ecológica, bem. Comida ecológica. Nada pra sua mãe, comendo. Nada pra sua mãe, comendo.